Olá, meus amores! Vamos falar sobre nutrição comportamental. Então, quais são os hábitos alimentares para ter saúde, longevidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como você coloca isso, implementa isso no seu dia a dia. Bom, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e nutrição esportiva. E hoje a gente vai falar sobre o tema nutrição comportamental. Nutrição comportamental é uma linha aí, uma linha que muitos nutricionistas vêm seguindo por conta da dificuldade das pessoas em emagrecer, melhorar hábitos. Então, é uma vertente aí da nutrição que tem trazido muito resultado para as pessoas que já tentaram de tudo e não conseguem mais emagrecer. Então, vocês sabem que tudo o que você é, o que você é, o que você pensa, o que você faz são os resultados dos seus hábitos, do que você fez aí ao longo de anos. Então, você é o resultado dos seus hábitos. E quando a gente cuida, então, desse comportamento, desse hábito aí, os resultados, o impacto disso não é só no peso, na balança, mas também na saúde, na qualidade de vida. E isso vai refletir, é claro, em todos os pilares aí da sua vida, inclusive nos negócios, no trabalho, enfim, ou no rendimento esportivo, ou até em relacionamentos, tá? Vocês sabem, né? Eu sempre comento aqui com vocês, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muito. Aliás, eu tenho o hábito, eu adquiri o hábito já há alguns anos, antes da pandemia, de começar o meu dia lendo. Então, eu tenho, para mim, assim, um compromisso. Olha só como a gente incorpora hábitos aos pouquinhos. Toda a minha vida, eu sempre quis ler. E eu acabava procrastinando e apareciam outras coisas, né? Quando a gente acorda ali, às vezes você está engolido pelos compromissos do dia a dia e acaba que a leitura não entra, não se encaixa ali. Então, eu coloquei para mim que eu iria começar todos os meus dias, eu ia acordar um pouco mais cedo do que o horário habitual, né? E você pode começar ali com uns cinco minutinhos, dez minutinhos mais cedo. E eu coloquei para mim que eu ia ter o compromisso de ler todos os dias, começar o meu dia lendo dez páginas, tá? Esse é o meu compromisso. Você pode começar com menos, uma, duas páginas. E, né? E olha só um dos livros que eu li, que é o Poder do Hábito, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição comportamental, de como você pode incluir pequenas mudanças no seu dia a dia, que é como um investimento na poupança, na poupança ou em alguma ação, enfim. E lá na frente, você colher aí os juros, os dividendos, né? Do que você está incluindo agora. Então, o Poder do Hábito mostra realmente que pequenas coisas vai ter impacto, assim, absurdo na sua vida. E como a gente está falando aqui de alimentação, né? Eu quero, antes da gente falar sobre como vocês podem incluir alguns hábitos no seu dia a dia aí, lembrando que um hábito, ele é formado por, segundo, inclusive, esse livro aqui, uma deixa. Uma deixa, assim, algo acontece e aí você tem um comportamento para ter uma recompensa. Olha só, então uma deixa vai ser um gatilho, uma situação, uma lembrança visual ou olfativa, né? E aí você tem uma ação e aí um resultado, uma emoção, uma sensação. Então, por exemplo, a mulher, quando ela está ali no período, né, pré-menstrual, ali com TPM, então ela já ter todas essas alterações hormonais, essa irritabilidade, essa, às vezes, assim, né, esse desânimo. O comportamento que ela tem, muitas vezes, é a busca por doces, né? E esse doce traz uma sensação de conforto, de alívio, né? Um outro exemplo é se você não toma café da manhã em casa. Então, você acorda correndo com pouco tempo, você sai aí para a rua, para o seu dia a dia. E o comportamento é, então, sair sem se alimentar, não comer nada pela manhã. E a recompensa é você ganhar mais tempo dormindo. Olha só, então, às vezes, você tem ali um horário para acordar mais cedo, mas você prefere ficar dormindo ali, essa é a recompensa, e aí você acaba saindo de casa sem o café da manhã. E muitas vezes, esse comportamento vai fazer com que você tenha mais fome, você tenha um balanço de nutrientes prejudicado ali, e provavelmente você vai fazer escolhas ruins na hora do almoço. A não ser que você seja praticante do jejum intermitente, como a gente já falou em outros programas aqui, você faça isso da forma adequada, orientado por um profissional. Então, nem sempre a recompensa, ela é boa ou ruim. Nem sempre ele faz sentido também. Então, os estudos apontam que para mudar um hábito, é mais fácil você mudar o comportamento, mas manter a deixa e a recompensa. Então, usando o exemplo que eu falei aqui para vocês, o comportamento poderia ser, você, tá, dorme mais um pouquinho, que você quer aproveitar ali para descansar um pouco mais, sai de casa sem o café da manhã, mas aí você pode pedir para a cafeteria do escritório que você trabalha, por exemplo, só dando um exemplo aqui, para entregar o pedido lá na sua sala e alguma refeição saudável ali para você, para você tomar o seu café da manhã com tranquilidade, ou então, se você não tem dinheiro para fazer isso, você pode deixar no teu escritório ali umas oleaginosas, né, que é mais saudável, mais nutritivo, e espalhado ali, né, alguns saquinhos de oleaginosas, para quando acontecer isso, você, né, ter ali uma forma de você compensar esse comportamento de dormir um pouquinho mais. Novos hábitos, eles geram pequenas vitórias, ok? Então, é mais fácil você adquirir um hábito saudável logo pela manhã. Então, quando você ainda não está colocado em teste, não está ali lidando com o estresse do dia a dia, então, por exemplo, né, eu mesma, eu adoro comer pão francês como a maioria das pessoas que me acompanham e das pessoas que eu atendo no consultório. Então, pão francês é algo que eu gosto de incluir no meu dia a dia, só que eu sei, se eu começo ali o meu dia já com pão francês, ele vai acionar vários gatilhos, inclusive alterações hormonais, fazendo com que eu tenha fome mais rápido e eu continue ansiosa e buscando por mais alimentos. Então, uma forma de eu comer o pão francês, um hábito que eu adquiri ali já faz anos que eu pratico isso é comer meu ovo mexido. Inclusive, eu coloco até um queijinho ali para dar mais saciedade ainda, ter a gordura natural ali do queijo também, ter as proteínas do ovo e aí eu como tranquilamente o meu pãozinho. É um hábito, é uma alteração que eu fui incluindo aos poucos e que hoje se torna, assim, rotina. Eu faço isso por anos. Então, você precisa pensar também o que você vai incluir ali logo que você acorda antes de se colocar à prova, né? Antes de ser engolido aí pelo seu dia. Um outro exemplo é, assim, a pessoa que quer fazer exercícios físicos, né? E ela fica procrastinando fazer exercícios físicos. Os estudos mostram que se você incluir ali o exercício físico, a academia logo de manhã, por exemplo, seis, sete horas da manhã, você tende a tornar o exercício um hábito, né? E a resistir mais às tentações que vão surgir durante o dia. Eu mesma, se eu deixo para fazer exercício no final do dia, normalmente eu não vou ter energia. Eu sei que algumas pessoas funcionam fazer exercício no final do dia, mas para a maioria das pessoas que não conseguem colocar os exercícios no dia a dia, é um comportamento que você pode transferir para o período da manhã, né? Faz o teste e depois fala para mim. E pensando em reprogramar os seus hábitos, o seu comportamento alimentar para melhorar a alimentação, eu trouxe algumas dicas para você anotar, colocar em prática. Se for muitas dicas, comece, escolhe aí um ou dois para você incluir e esses hábitos, eles vão reprogramando aí o seu dia a dia. Então, primeiro, se você está procurando, por exemplo, emagrecer e melhorar a sua alimentação, arrume a mesa antes de comer. Então, sente-se com o corpo levemente afastado da mesa, não fique debruçado no prato, então torne isso um ritual, né? Uma coisa assim mais organizada, uma coisa que você vai cuidar dos detalhes, isso vai transformar, vai melhorar também os seus hábitos. Um outro hábito interessante para você incluir aí no seu dia a dia é mastigar os alimentos por mais tempo. Eu sei que na correria, a gente esquece muitas vezes desse detalhe. Então, a minha recomendação é coloca lembretes para você lembrar, coloca no talher, no guardanapo, no saleiro, né? Mastiga um pouco mais. Esse hábito aí vai melhorar a parte intestinal, a saciedade, a absorção de nutrientes, o impacto na tua saúde é absurdo se você manter esse hábito aí por muito tempo, tá? Outra dica, durante as refeições, após você ter comido metade da comida do seu prato, principalmente se teu objetivo é emagrecer, pergunte-se, você está saciado ou você ainda está com fome? Então, muitas vezes, se necessário, ao parar e se fazer essa pergunta aí, pode ser que você não precise terminar o prato, né? E no final aí de uma semana, um mês, um ano, o impacto na sua saúde de ter esse hábito aí vai refletir de forma significativa não só na balança, mas também na tua saúde, tá? Outra dica importante, faça uma breve pausa de um minuto, duas a três vezes durante a refeição, converse, bebe um golinho de água, cuidado, não bebe muita água não, porque isso pode atrapalhar na digestão, mas se você tiver meio copo de água ali, toma um golinho de água, limpa os lábios ali com o guardanapo para você aumentar as suas percepções. O problema das pessoas de comerem errado, comerem mal e comerem a mais é justamente porque ela não está focada ali no momento atual na refeição, então faça isso também que você vai ver um impacto na tua saúde. E por último, coloque uma música ambiente com um ritmo mais lento, né? Porque isso, de certa forma, também vai influenciar aí no seu comportamento, vai te acalmar e coma ao som dessa música, você verá que o seu ritmo se torna naturalmente mais calmo e isso vai refletir na tua saúde, tá? Então, para a gente finalizar aqui, eu vou até trazer para você uma dica prática, né? De você procurar organizar a sua rotina. Eu sei que muita gente não tem uma rotina organizada, então funciona para os meus pacientes, inclusive os meus pacientes, eles gostam de fazer um diário alimentar ali para, principalmente quando está procurando um emagrecimento, mas ter uma agenda também, né? Pode ser na forma de papel, pode ser também no computador, então organize a sua rotina para você colocar ali, incluir, novos hábitos que você quer, por exemplo, o exercício físico. Comece devagar, comece incluindo ali uma, duas, três vezes na semana e ali organize a tua rotina. Você vai ver que também isso vai ter um impacto grande no seu comportamento. E por fim, pegue um caderninho, tá? Pode ser agenda ou um diário alimentar, anote por três dias em seu diário alimentar, a gente vai chamar de diário alimentar isso, tá? Todos os alimentos que você comeu, até as balinhas, o cafezinho, porque às vezes você está tomando um cafezinho adoçado várias vezes no dia, isso e vai influenciar também na contagem calórica final do dia. e identifique todos os hábitos que você formou durante anos. Aquilo que você faz todos os dias e ao anotar três dias, você vai perceber que os hábitos se repetem, então você tem hábitos já estabelecidos. Então é um trabalho de formiguinha, faça essas anotações e de vez em quando pega lá o seu diário, né? Para você trabalhar formas de você melhorar esses hábitos com, né? Também com a minha ajuda. Por isso assim, não perde aqui os nossos programas e a gente se vê no nosso próximo Café com a Nutri. Até lá!